E aí galera, tô aqui no sexto vídeo, vai ser um vídeo curto, vou ensinar pra vocês um macetezinho bem rápido. Aqui meu parceiro saiu o jogo, a simulação aqui ele saiu com essa bucha aqui, bucha de quina. Já tem 5 quina na mesa, meu parceiro já jogou, esse aqui também já jogou, ele rolou a bucha. É uma simulação, tá gente? Então, vocês podem ver, aqui tem duque, lá é garante meu. Aqui ó, duque e terno, é o que tá faltando na mesa. A dica que eu vou ensinar pra vocês é quebrando seu garante. Aí a pessoa fala, ah não sei o que, eu tô garantido, pra que que eu vou quebrar? Ah, eu vou ensinar porque você vai quebrar. Meu parceiro saiu o jogo, ele não passou. Caso ele passe, esse aqui vai tá na vez. E por acaso, se ele passar, eu bato o jogo. Com 50% de chance. Mas como eu não consegui dar um passe nele, nem meu parceiro, a obrigação minha é quebrar o meu garante. Gente, mesmo meu parceiro saiu de quina, você nunca manda um garante direto, sem saber que a última quina pode ser dele. Olha só, você mandou aqui, é uma simulação, não é a jogada certa. A chance de ele ter a última quina, mesmo ele saindo com a quina, são poucas. Porque só vai restar uma quina. E no meu caso, eu jogo assim. Eu sempre seguro a pedra que o meu oponente saiu. Então a chance da quina tá aqui, e a outra tá aqui, são grandes. Eu vou fazer uma simulação rápida. Claro que é apenas uma simulação e não vai ter aqui, ó. Olha só. Aqui não tem quina. Aqui também não tem quina. Então os dois passaram. E quem ficou na vez é o meu oponente. Então, a jogada certa é essa aqui. Você, antes de você pensar em quebrar seu garante, você vê o que vai cair com a ponta que você mandou. Porque poderia ser até uma jogada certa, mas você fazendo isso aqui, mandando quina. E quina que tá fora é cena. Então você não tem cena na mão. Mesmo se tivesse na mão do seu oponente, que é nesse caso aqui, você não tem cena. Então você deu um passo no seu parceiro de vacilo. Porque você vai quebrar o seu garante. Então, a jogada certa é essa aqui. Tá na sua vez. Tem dois liso fora. Tem na mesa, tem mais liso fora. Cinco. Você tem dois, então esquece. Esquece essa ponta aqui e quebra seu garante. Aqui, ó. Quebra seu garante. Ah, você fala, não sei o que. Vamos supor que ali você quebra o garante com bucha na mão. Vamos supor que em vez de você se quadra, é bucha de terra. Ah, não sei o que. Alguém vai matar minha bucha. Esquece isso, gente. Você tem que pensar no seu parceiro. Você é o terceiro a bater. Ninguém passou antes de você. Esquece esse negócio de rolar a bucha. Aqui eu vou fazer a simulação simples. O cara que tá com a bucha de terno, ele rolou o terno. Seu parceiro vai ter duas pontas pra jogar nessa rodada. Aí, cada um fica com três. Aí, pra ver o que vai decidir no final, aí já não é comigo. Aí vai depender de cada jogador.